E aí, gente, tudo certinho? Júnior é por aqui, né? E aí, pessoal, me falando. Mais um episódio de... Larga essa panela. Não, prefere espada. Prefere espada. Não, panela não é pra isso. Panela não é pra... E essa chapéu aí, o Cartman? Pelo visto, sim. South Park? É. Eu não conhecia. Adoro essa cara de chapéu nos episódios. Não conhecia esse aí. Então, gente, hoje nós estamos preparando esse episódio pra fazer pra vocês, no sábado, um episódio especial de Dia das Bruxas. Yeah! Faremos algumas macumbas legais no sábado. É isso, não é legal? Faremos algumas poções. Isso é legal. Faremos... Como é que eu vou dizer? Sumonaremos. Que? Sumonaremos. Que treco é esse? Corujas e sapos. Epa! Nós vamos transformar animais em corujas. Se eu não me engano, a gente transforma um ocelote em coruja e a gente transforma um lobo em sapos. Ou é o contrário? É um dos dois. De cabeça. E dá pra fazer Edviges? Não sei. Pode ser Edviges. Pode ser Edviges? Pode ser Edviges. E se beijar o sapo vira príncipe? Quer fazer o teste? Eu não. Dá um beijinho no sapo. Eu não. Dá um beijinho no sapo. Não. Quem quiser ver a Mirelle beijando o sapo, dá um like aí. Ai, eu mereço. Se esse vídeo chegar em 500 likes, a Mirelle beija o sapo. Ai, ai, ai. Beijo o sapo. Tá anoitecendo. Eu notei. Vamos dormir? Tá. Ou não? Vamos. Vamos dormir hoje em lugar diferente? Onde? Vamos dormir na nossa casa? Sério? Sério. Não acredito. Assim. Gente, tá todo mundo pedindo pra gente decorar a casa. Nós vamos fazer isso, mas na semana que vem. Até porque a gente precisa fazer esse episódio. E a gente precisa preparar isso aí pro episódio de sábado. Aí no elevador. Eu sei que eu tô tentando entrar no elevador. Não creio. Temos a nossa cama laranja. Ai, que triste. Isso é uma cama do Carpenters Block. Tá. Depois... A Mirelle fica bugada. A cama sobe quando ela deita. Eu tô embaixo das cobertas. Tu também tá. Ah, embaixo das cobertas. É, a gente tá embaixo do Adrenaline. Embaixo das cobertas. Que trick, que trick, que trick. Isso é cama do Carpenters Block. Tá, eu quero fazer um print. Quando a gente chegar no episódio de decoração, a gente vai falar melhor sobre isso. Fica aí direitinho. Tá. Tá. Então é o seguinte. Ó o capacete. Quebrou meu capacete. Ah, tá. Tadinho. Quebrou meu capacete. Eu tenho que fazer uma armadura nova pra mim depois. Podemos sair por aqui. Podemos sair por lá. Para! É só porque quebrou teu capacete. Daí só pra... Tá, deixa eu fazer uma coisa. Tá, eu dei uma ajeitada na minha cozinha de bruxo lá em cima. E a gente vai fazer hoje... Eu tenho que preencher o meu cálice. Que é o que fica em cima do altar. É o cálice para sempre. Ai, meu Deus. Carne. Agora que eu entendi. Agora que eu fiz isso. É o cálice para sempre. Deus do céu. Vocês podem ver que tudo saiu daqui, né? Não tem mais nada aqui. Nada. Nada, nada. Não tem mais nada. Nada. Já está tudo lá em cima. Vou mostrar para vocês como ficou. Aí eu tenho que preencher o cálice para ver qual é o poder do altar. Eu tenho que colocar o ovo no altar. Porém, eu acho... Antes de mostrar para vocês... Deixa eu subir aqui. Eu fiz mais uma pequena alteração, tá? Eu coloquei terra aqui. E eu enchi de grama. Isso aqui aumenta o poder do altar. Ele está com 3.200. Eu acho que ele vai chegar nos seus 5.000 quando eu botar o cálice cheio. Deixa eu já levar o cálice. Detalhe, eu não tenho a mínima ideia de onde é que seja o altar. Tá. A Mireia é meio perdida. É porque eu não entrei aqui. Eu estou tentando aqui... Tá. Deixa eu levar o cálice. Tá. A Mireia está perdida lá embaixo. Eu estou perdida. Porque eu tenho que fazer uma sopa de redstone. Tá. Onde é que tu foi? Tá. Aqui. Tcharararã. Peraí. Olha só. Olha só. Uau. Olha a entrada. Olha a entrada. Uau. Olha só. Sala de bruxa. Gente, olha só. Eu queria ter uma sala de bruxa assim, em casa de verdade. Sala de bruxa. Cheio de coisas. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal. Estilo Halloween. Vou botar meu chapéu novo, que eu acabei de pegar. Eu tenho que tirar isso aqui. Olha só. Minha roupa de bruxa. Deixa eu dar um F5 aqui pra ver. Ó. Vocês já vi... Não, não, não. Não, não. Não mostrei isso aqui pra vocês ainda. Ué? É tanta série que a gente se confunde. Mas não. Isso aqui eu fiz... Eu fiz a fula... Ó, a mulher com o chapéu do Luigi. Iiii. Isso aqui eu fiz offline na semana. Tá? Ah, o que que eu fiz aqui? Pra que que serve esse manto? Pra quando a gente fizer alguma poção, a gente ter mais chance de conseguir mais poções. Ao invés de pegar uma, a gente pega duas, três, quatro. Poção que tu pega duas, tu pega cinco. Coisas assim. Depois eu vou ter que ler direitinho pra que que serve cada coisa. Tá? Eu botei uma cabeça de esqueleto ítero. Eu tô com uma cabeça de creeper, né? Eu posso botar uma cabeça de creeper aqui, ó. Pum! Ó. Gente, ficou tão lindo esse negócio. Ficou legal, né? Tão bem feitinho. Tão bem feitinho. Olha o tamanho dos armários. Abre o armário, Mi. Uau! Olha como cabe coisa aqui dentro. Uau! Que massa! Cabe bastante coisa. E aqui estão os livros todos que eu fiz. Aqui estão os fumes que eu tenho. Aqui estão os fornos de bruxa. Aqui estão as destilarias. E lá em cima estão os fornos de bruxa. Pelo visto, o Junior se daria um bom bruxo, hein? Tá. Eu tenho que fazer agora a sopa de redstone. Ué? Eu acho que é esse livro de Brews and Infusions. Deixa eu só confiar. Circle of Magic, simbologia, congeração e fetiches, livro dos biomas. Tá. Eu acho que é esse aqui. Soul of the World. Headstone Super. Eu tenho que ter um altar com poder de mil. Já tenho. Headstone, Drop of Luck, Wool of Bet, Tongue of Dog, Bella Dona Flower e Mandrake Root. Tá. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Deixa eu tirar isso aqui do meu inventário. Que fica mais fácil pra jogar as coisas no chão. No caldeirão. Tá. Mirelle, decora pra mim. Headstone, Drop of Luck e Wool of Bet. Então vamos pegar aqui, ó. Headstone, Drop of Luck não é aqui. O Wool of Bet é aqui. Drop of Luck, eu tenho... Recapitulado, esse aí é o Falfilme. Ah, Eye of Troil. Eu não tenho Drop of Luck. Cacilda. E agora? Peraí. Como é que faz isso? Peraí. Herbologia, destilaria. Tá, não. Peraí. É mais fácil eu pegar aqui e ver como é o Drop of Luck. Ah, Drop of Luck. Ah, eu já deixei fazendo. Mutandes Extreme, Refined Evil. Ah, deixa eu ver. Eu deixei umas coisas fazendo aqui. Opa. Não é aqui, é na destilaria. Ah, Oil of Betrayal. Aqui eu tenho Gypsum. Aqui eu tenho... Tá. Diamond Vapor, Odor of Purity, Diamond Vapor. Peraí, deixa eu guardar isso aqui. Que isso aqui é muito importante. Altas magias. Vai, Junior. Drop of Luck. Eu tenho que fazer o Refined Evil. Refined Evil é uma lágrima de ghast e Diamond Vapor. Mor. Oi. Pega uma lágrima de ghast pra mim, por favor. Onde é que eu pego isso? No baú dos Drops de Mobi. Eu esqueci de trazer. Lá no laboratório ou lá em casa? Lá embaixo da casa do Cafofo. Tá. Pode trazer umas 5 pra gente deixar aqui. Lágrima de ghast, né? Lágrima de ghast. Ai, meu dragão, tadinho. Deixa eu já pegar um Diamond Vapor. Querendo voar. Deixa eu botar aqui. Eu vou poder fazer magia? Vai. Se tu quiser. Mas eu não quero que o Indiana Jones me mate. Pois é, caçador de bruxa. É, e o pessoal dizendo, ah, agora me tem um protetor. Mutantes Extreme eu já fiz. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Lágrima de ghast vai me dar o Refined Evil. Eu até vou fazer duas já. Que a gente vai usar isso aqui mais tarde depois. Eu já vou ficar com isso aqui pronto. Depois eu faço mais uns offline aqui. Pra gente poder fazer isso. Achou aí, gordinha? Ih, tá voltando. Tá. Deixa eu guardar isso aqui. Aqui. Sábado a gente quer fazer algo bem legal pra vocês. Vou ter que trabalhar que eu tenho que fazer um lugar que as corujas já disseram que saem voando. Eita. Tem que fazer um aviário. É. Eu também tô pensando em fazer alguma coisa legal pra vocês no sábado. É, não percam o canal da Mirelle. Tomara que eu consiga. Eu pedi cinco e ela trouxe vinte. Mas tudo bem. Ué, já fica tudo aí. Tu vai precisar lá embaixo? Não tem problema. Não tem problema. Então. Não tem problema. Vamos botar então aqui Lágrima de Ghast. Vamos fazer o nosso Refined Evil. Aí pra fazer o Drop of Luck, eu preciso do Mutandes Extreme, frasco com água. Sei que é na crafting table. Tem crafting aqui. Frasco com água. Eu tenho aqui. Mutandes Extreme, eu tenho aqui. Deixa eu ver se já saiu. Tá quase saindo. Mirelle vai fazer algo legal pra você no Dia das Bruxas também. É, eu tô pensando se der tempo. É, então fiquem de olho no canal da Mi. Quem não for inscrito no canal da Mi, vale lembrar que o canal dela tá sempre na descrição do meu vídeo. Yes. E, amor, essas estantes, elas são feitas de forma diferente pra ter essas coisinhas de bruxa, né? Isso é um outro mod que tu pode não botar essa coisa aqui. Isso aqui é uma estante de poções. Isso aqui é uma estante comum. Então pode ver que eu botei aqui um balde, um isqueiro, uma tesoura. Não, mas aqui, ó, essas entradas estão bem de bruxa. Ah, tá. Isso é... Com caveirinha. É. Isso... Deixa eu pegar minha crafting table. Refined Evil. Que eu ainda não tinha vindo aqui, tudo sempre pra minha novidade. Mutandes Extreme e Água. Me deu o Drop of Luck. Tá, depois eu faço mais. Vamos, vamos, vamos fazer, vamos focar no que a gente precisa. Ok. Redstone, Drop of Luck e Tongue of Dog eu tenho. Vamos usar uma língua de cachorro. Eita. Eu troquei lá com meus villagers. Tongue of Dog. Que mais eu preciso? Bela Dona Flower e Mandrake Root. Eu também tenho aqui. Meu Deus, é muita coisa, hein? Ah, Mandrake Root. E Bela Dona Flower é essa aqui. Então eu tô aqui com meus seis ingredientes. Eu preciso de frasco de vidro. Ah, eu só tenho mais um frasco. Tem lá embaixo? O que é que eu tenho? Tem... Tem... Deixa eu pegar. Se bem que eu... Na armadilha de bruxa lá, Eu tenho um monte de frasco sobrando. Mas eu vou fazer esse aqui agora. Que eu não quero ir lá agora pra mostrar pra vocês. Depois. Eu desci aqui. Eu devo descer também ou eu fico? Não, pode esperar aí que eu já tô voltando. Tá. Vamos fazer. Eu não sei quantos eu vou pegar. Deixa eu pegar seis aqui. E aí a gente vai poder... Tomara que dê mais de uma sopa de redstone. Porque eu preciso de uma dessas pra fazer a minha... Vassoura Voadora de Bruxa. Uau! Manimbo 5.000! Manimbo 5.000! Tá? Que legal! Então vamos lá. Vamos tocar aqui. Redstone. Vamos tocar aqui. Drop of Luck. Nossa, ficou roxo. Vamos tocar. Wolf Bat. Vamos tocar. Vermelho. Tonga Frog. Bela Dona Flower. E Mandrake Root. E saem as bolinhas verdes. Quando saem as bolinhas verdes é que funcionou a minha poção. Ai, ficou pronta. Deu uma sopa de redstone. Eita. Eu vou precisar de mais uma. Bom, eu precisava de pelo menos uma pra mim poder fazer o meu cálice cheio. Tá? Tá aqui, ó. Chalice Filad. Como é que é mesmo o nome do cálice? Chalice! Não. O nome do cálice, como é que é mesmo o nome? Tem nome, o cálice. Tu falou cálice do des o quê? Nada, desculpa, não é? Eu falei cálice para sempre. Isso, cálice para sempre. O cálice para sempre. Tá, então vamos subir lá. Eu tenho que arrumar isso aqui, mas depois eu vou arrumar. Eu tenho que só ver quanto vai dar esse cálice cheio. Eu tinha que trazer mais ainda o ovo de dragão, né? Mas eu vou ter que tirar isso aqui daqui, ó. Cálice cheio deu 4.025. Tava com 3.000 e pouquinho. Tá? Eu acho que se eu botar mais ovo de dragão, vai até uns 5.000, ó. Tá subindo aqui o poder do meu altar. Pra fazer o negócio da invocação do demônio, pra gente matar ele e conseguir o coração, pra invocar um outro boss, eu acho que eu tenho que ter 4.000 de força. Eu tenho 5, é suficiente. Mas a minha ideia é tirar isso aqui daqui, porque isso aqui é apertado. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar isso aqui, aqui em cima, onde seriam os círculos. E aí, eu vou fazer o meu círculos aqui em cima, lá no teto. Lá no teto, porque aí eu vou ter um lugar extra. Eu tenho que ter 4 de altura nos círculos aqui, pra não ter problema. Eu vou fazer, eu vou ver. Eu vou ter que deixar isso aqui pronto até... Até sábado. Morena. Eu tô perdida. Ela consegue se perder num lugar pequeno. Eu não sei pra onde é que tu foi, tô te procurando. Eu subi, Gorda. Onde é que tu tá? Eu tô agora aqui... Desce pra onde tá a mesa de encantamento. Isso, aí, 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 isso. Eu vou soltar meu XP aqui, ó. Tu quer soltar teu XP também? Tá quase enchendo o nosso XP, ó. Ah, caí tudo! Eu não sei, agora... Onde é que tu tá, cabeçal? Eu tô no fundo da torre. Morena, tu saiu daqui da sala de encantamento. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tu saiu da sala de encantamento. Tu tá lá embaixo. Isso, vai subindo, continua subindo. Tá. Conte nisso, oi. Oi, cara de boi. Oi, tudo bem? Isso aqui é muito complexo. Sobe aqui, ó. Solta teu XP. Ó, tá enchendo, ó. 13 mil, daqui a pouco chegando uns 16 mil. Como é que tu sabe? É só tu apontar pro tanque. Ah, e daí a gente precisa chegar aos 16 mil? É, porque aí fica cheio e eu posso trocar. Porque eu vou botar esses tanques no outro lugar. Ah, e agora onde é que tu foi? Sai voando, cabeçal. Aqui, aqui. Tu não pode sair sem falar comigo. Vamos pro laboratório? Tá bom. Ah, deixa eu pegar uma coisa que eu esqueci. Pera aí. Ah, eu esqueci uma coisinha aqui. É rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito perdida. Ó, é rapidinho. Ah, deixa eu pegar. Ó, os slime caindo. Isso aqui. Deixa eu pegar. Chuma de slime! Isso aqui. Deixa eu pegar. Isso aqui. Deixa eu soltar a minha roupa de bruxo. Porque essa roupa aqui não é pra usar. É, fica tão bonitinho. Tá, mas é que essa roupa aqui, na verdade, não é pra gente usar. É só pra fazer poção. Eu não sei se isso aqui gasta. É como se fosse um avental, assim, na hora de cozinhar. É só um avental. É só um avental. Eita, por que que tua porta de laboratório tá aberta? Porque eu abri. Por que tu abriu? Pra entrar. Mas e se entrar um bicho? Aí a gente mata. E se ele destruir alguma coisa? Por que que tu tá totalmente sem armadura? Ah, é verdade. Eu tenho que colocar a minha armadura. Muito bem lembrado. Ficou sem foco aí na frente. Descemos. Um. Descemos. Não é pra fechar a porta? Pode, eu achei que fosse fechar. Não, tu entrou por último. Descemos os dois. Ó, eu já tinha... Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Olha só quanta bruxa! Ó, elas caem. Elas vão lá pra baixo. Elas vão morrer lá. E vai encher o meu tanque aqui, ó. Ó, tá 7,128, 7,82, 7,240, 7,300. E vou ganhando essência de mob. E depois eu vou fazer um outro tanque nessa parede. Mostrando o XP. Porque eu vou fazer uma trap híbrida. Ó, viu que legal? Era uma vez. Era uma vez. Uma bruxa. Desce aqui, gordinha. Peraí. Ó. Eu vou arrumar isso aqui depois, senão não deu tempo ainda. É muito tempo. É muita coisa. Ah, elas ficam aqui assim. Isso. Aí elas caem aqui. E aqui tem o grinder. Tá? Que vai matar elas. Alimentado com energia. E aqui vai sair a essência de mob. E vai levar pra aquele tanque. Tá, mas... E aqui fica os drops dela. Ó. 20 pó de pedra luminosa. 13 músculo. 27 pálvora. 21 graveto. E aí tem um monte de coisa. 34 frascos de vidro. Mata elas no mesmo estilo que matava aqueles zumbis, né? Sim. É como se sugasse a alma delas. Ah... É. 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 Entendi. Interessante, né? Sim. E tu sabe que eu nunca desci aqui que eu tinha medo, porque eu achava que tudo isso aqui era aberto e se eu descesse as bruxas iam me pegar. Não, não. Tá fechadinho. Claro que eu tive que fazer umas batalhas épicas aqui, porque essas bruxas caem. Eu fechei lá em cima. Aí eu comecei a deixar tudo pronto e depois eu abri, saí correndo e fechei aqui fora. Mas no final, deu pra fazer tudo direitinho. Ah... Eu vou ver se eu consigo mesclar, botar outros spawners. Opa. Aqui, vou botar de esqueleto, de zumbi e fazer uma... Um geral aí pra gente conseguir. Dá mesmo? Dá pra fazer? Dá. Ah, legal. Dá, dá pra fazer geral. Sim. Aí eu faço uma armadilha híbrida, onde eu posso fazer uma queda pra elas caírem e não morrerem pelo grinder. E eu tenho um catalisador que dá XP em vez de essência de mob. Ah, sim. Aí eu tenho uma alavanca que eu posso escolher se eu quero XP ou se eu quero essência de mob. Legal. Bem interessante. Bem interessante. Uma que morreu pela queda. Ah, não. Mas acho que ela já morre e cai direto pelo grinder. Nessa quedinha pequenininha, eles não vão morrer. Aqui o grinder já entra em ação. Ah, entendi. Daí já mata. Aí já mata. O que que bugou a minha porta aqui? Que porta? Ah, Mirelli. Oi. Pode vir aqui fora? Peraí. Ah, peraí. É aqui que sobe. Subi. Subo mais um? Sim, pode. Tô aqui fora do laboratório. Ah, ok. Fecha. Pode fechar. Que isso? Júnior! Tá presa! Aprender não tá panelada mais em mim. Eu não acredito. Tu vai ver só não dar mais panelada. Cadê o Indiana Jones? Olha, agora a porta bugou. Pois é. O que que abre com a porta? Não sei. Eu fechei na hora que tu me atacou e deu isso. Ah! O que aconteceu? Eu tô sendo atacada. Como é que eu saio desse trecho? Isso aqui é muito bom pra quando se joga no PVP. Quando alguém tá atrás de ti, tu pode tocar essas coisas tudo. Júnior, olha só, quebrou tuas negócios. Não quebra meus troços! Eu não tô quebrando os troços. Ah! Toma! Júnior! 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 Ah, não destruí meu laboratório? Mas tu que destruiu teu laboratório. Xaropona! Isso, eu só quebrei essas coisas de gelo. Toma! Vem cá! Não! Vem cá! Sai pra lá! Vem cá! Sai pra lá! Sai pra lá! Vou tocar em ti! Olha ali, não é um King Slime aquilo? Não, King Slime aparece na tela quando é King Slime. Para! Cabeçol! Pega pra comer. Mas o que que aconteceu com o teu laboratório? Tu bateu nos troços. Eu não bati nos troços, eu bati nos negócios de gelo. Opa! Isso, isso! Bate nele! Bate nele! Tem uma aranha... Tá aqui que bugou minha porta aqui que não tá abrindo. Isso aí, é tudo tua culpa. Nossa, tá descendo dois! Eu tô vendo? Desde que tu me tocou ficou assim. É maldição da maldição. Concreto. E aí, meu laboratório tá bugado. É, tu vai ter que reestruturar toda a entrada dele agora. Por que que tá dois? Que det... Ai! Para! Charupando até mamacuma pra ti. Para! Vou tocar, vou tocar! Olha o nenenzinho, olha o nenenzinho vindo! Vou tocar! Tá! Olha lá! Vamos matar o nenenzinho? Vamos matar o nenenzinho. Ah, vamos sim! Mata o nenenzinho! Pum! Pronto! Tá preso, nenenzinho! Cedo! Tá congelado! Olha, ele tem um esqueleto também. Gente, ele ficou congelado mesmo! Não, ele não tá congelado. Não, ele tá preso dentro do troço. Isso aqui não degela? Um, dois... Ah, a mirada ferrou todo o meu troço aqui. Eu não fiz nada, amor. Não tem a culpa, eu fui soltar. Eu sei, não tem problema. Não tem problema. Vai levar mamacumba depois. Ai, eu mereço. Vai levar mamacumba depois. Posso convidar. Esse gelo, ele se desfaz? Ele derrete? Acho que não, porque isso é gelo condensado. E aí, pessoal? A gente deixa o nenenzinho preso aqui pra sempre? Deixa eu botar isso aqui. Ou a gente solta ele? Deixem aí nos comentários. Isso aqui, aqui. Ah, tem mais. Tá faltando um Carpenter's Block. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tem dois amigos. Tá. Ah, isso aqui vem aqui. Eu tô com 64 Ice Shards. É, é desses gelos. Tem um concreto, ó. Eu tô com quatro carros. Tem que ter mais concreto. Um, dois, três. Tá, agora eu te dei. Esse é o problema do Carpenter's Block. Ele é sensível demais. Pois é, porque sabe o que eu acho? É como se o negócio de gelo que tu tocou tivesse grudado nele e daí quando eu quebrei o negócio quebrou ele junto. Será? Sim. Será? Por que eu não bati nele? Eu bati no negócio de gelo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver se agora a porta fecha. Não. Tá só descendo dois. Que estranho. É. Mas ainda assim os bichos não vão entrar. Eu tenho quanto aqui? Eu tenho mais três. Mas se eu fizer isso aqui... Ah, eu já sei. Eu tenho que botar esse aqui. Agora como é que tu sai? Pera aí. O nenenzinho tá... E ele... Ah, porque o nenenzinho não queima no sol. Ah, não. Tá derretendo sim, ó. Tá derretendo? Tá. Tá derretendo. Operação Morcego. Hã? Uh! Onde é que tu tá? Não te vejo. Tá aqui. Ah, que trito. Passou morcego. Agora que eu entendi. Eu tenho que cobrir por dentro. Tá. Depois eu... Ah, eu passo a cobrir por aqui. E ali do lado também. Tom! Pronto, Ju. Os colaboradores têm que tá... Eu só não entendi porque... O que houve aqui que tá bugado a minha porta. Também não entendi. Ah... E se tu deixar por dentro, tu tentou? Tentei. Mas só tá descendo dois. Ah... Tava descendo três. Eu tentei trocar isso aqui. Teve um inscrito que falou... Pra mim tentar usar... Opa! Ah... Ah... É aqui. Pra mim tentar... É, bebê, é pra ti. Usar... Ele é raivoso, olha só. Ah... Botão. Só que o botão, quando eu aperto, desce e sobe e fica aberta a porta. Tem que inverter. Ah... Talvez eu tenha tirado algum troço daqui sem querer. Depois eu... Depois eu olho com calma. Tá. Depois eu olho com calma. Mas, gente, hoje era mais isso. Espero que vocês tenham se divertido desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, dê um favorito. Vem cá. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando. E não percam o episódio de sábado, que sábado, dia das bruxas, é o dia das macumba. Aí... O dia do Júnior. A gente vai fazer umas coisas bem diferentes pra mostrar pra vocês. Se não me pega, lá, lá, lá. Vem cá, velho. Lá, 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 lá. Recados, Mirelle. Recados, Júnior. Hoje é... Hoje... Hoje é... Ô, quarta. Hoje é ô, quarta. Hoje é dia de pateta armada e perdida. Exato. Hoje é dia de pateta armada e perdida. Hoje eu vou tentar deixar a torre pronta pra vocês. Pra gente poder decorar ela. E ver o que fazer. Vem cá, porquêra. Não. Onde é que tu vai? Não. Vou voar, abelha. Voa, voa, abelha. Voa, abelhinha. Vem cá que eu te pego. Voa, abelha. Foge da Mirelle. Vem cá que eu vou fazer brincada de ti. Tu tá me deixando tonta. Para. Vamos voar. Não fica rodando em círculo. Parei. Não quero mais brincar. Tô tonta. Tá. Sem panelada. Paz. Tá, vem pra cá. Paz. Vem cá encerrar comigo. Paz. Vou te dar uma ferroada se tu começar a perguntar. Vem cá encerrar comigo. Pum. Tá. Eu mereço. Recado. Já dei. Pateta armada e perdida hoje. Like favorito. Pateta armada e perdida no canal da Mirelle. Não percam o vídeo no canal da Mi. E sábado aqui o especial de Dia das Bruxas. E no canal da Mirelle algo diferente para vocês. Vai ser sábado ou vai ser sexta? Não sei. Eu acho que talvez sábado. Dia das Bruxas é sexta-feira 31. Eu sei. Mas sei lá. Sexta-feira nós temos uma creatures e requisite para vocês. E o pessoal final de semana a gente fica mais fácil de assistir. Talvez. Não sei. Deixem aí nos comentários se vocês querem especial de Halloween no sábado ou na sexta. Né? Sim, senhora. Então tá. Tá, gente. Por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E não pode. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não.